Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Impressionante isso que Elias Monkibel fez por Pinduca Janikini Com certeza você conhece Elias Monkibel Ele que fez um sucesso estrondoso com a música Carpinteira alguns meses atrás Essa notícia eu achei super interessante e você vai ficar surpreso com tudo isso Também vou mostrar pra vocês nesse vídeo a notícia envolvendo o cantor The Aviles Santos Ele acabou fazendo algo surpreendente por seu tecladista e produtor musical Mas nesse vídeo é o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sino de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Gostaria muito, velho, que você deixasse seu like Pois seu like é super importante para o YouTube entender Que você está gostando desse vídeo e mostrar este conteúdo para mais pessoas A primeira notícia que eu resolvi mostrar é envolvendo Pinduca Janikini Esse que está aparecendo aqui do lado Pinduca que é bastante conhecido nas redes sociais por ser humorista, digital influencer E ele acabou indo no podcast Cara, eu procurei esse podcast para ver o episódio completo, mas não encontrei Caso vocês saibam aí o nome do podcast Deixe aqui nos comentários que eu vou deixar aqui na descrição o episódio para vocês assistirem Pinduca acabou falando algo muito emocionante Que Elias Monkibel acabou fazendo por ele Vocês com certeza conhecem Elias Monkibel Como eu falei aí, ele viralizou após o Holandinho fazer algumas danças e tudo mais O que acontece? Segundo Pinduca Janikini, ele estava fazendo uma live Falando sobre sua casa, que o dinheiro meio que tinha acabado Ele não tinha conseguido finalizar E Elias Monkibel foi lá, entrou na live E falou que era para ele procurar uma casa de material de construção Ali de sua cidade e também o número de um pedreiro Que ele, querendo ou não, iria lhe ajudar E foi lá que Elias Monkibel finalizou a casa de Pinduca Janikini Cara, eu achei esse momento muito massa e muito emocionante Que, poxa, existam mais cantores como Elias Monkibel, vejam Eu estava construindo minha casinha lá E aí acabou o material E o Elias vinha fazer um show no dia 14 no Cocã Aí ele entrou na minha live e ele falou assim Pinduca, você procura o nome do dono de uma empresa de material para construção em balsa E o número do pedreiro e deixa comigo Aí eu só quero em troca três capão Capão para nós aqui é Galinha Caipira Galinha Caipira E aí, no dia 14 o pedreiro entregou a casa E os capão? Os capão estavam também Aí eu pedi a uma empresa aqui da cidade, né Para colocar uma tenda, né E o almoço foi servido a toda a equipe dele lá em casa Que bacana, bicho Cara, todo mundo se encabulou Teve gente, teve gente, né Que o nome não adianta a gente citar, que não vale a pena Teve gente que falou assim Não, o Elias até canta bem, mas foi almoçar na casa do Pinduca Mesmo? Falaram isso? Falaram Falaram isso aí Que coisa, Pinduca E na casa normal, tudo bem organizadinho Um bifêzinho bem feito Sim, cara, mas qual o problema que tem? Ah, rapaz Esse é o Elias, seu padrinho? É, ô, meu padrinho Dá bença pra ele Pensa, meu padrinho Você tá tocando aonde hoje? Me leve Pois é, rapaziada Muito emocionante isso que Pinduca falou aí sobre Elias Monquebel Achei isso demais Deixa aqui nos comentários Eu tô tentando trazer a história de Pinduca Janiquinha aqui Não sei se vocês Acredito que 90% da galera aqui Que é do Nordeste conhece Pinduca Mas enfim, rapaziada Deixa aqui embaixo nos comentários O que é que vocês acharam aí da atitude de Elias Monquebel O outro caso envolvendo o The Avon e Santos É meio que semelhante a esse, velho Ele acabou que ajudou o seu tecladista e produtor musical The Avon e Santos que tá estourado aí com a música Farra Sem Limite Mina Sensação Pra, pra, pra Entre outras músicas The Avon e Santos foi lá e deu 50 mil reais Ao seu produtor pra ele ajudar Pra ajudar ele terminar de construir sua casa Vejam Vou dizer, Rúlio, dá um presente Pra, pra ajeitar sua casa Você aceita? Da hora Bom, até, é pra compensar tudo Os forços que a gente já teve até hoje Tudo, você me ajudou Você me ajudou, eu quero lhe ajudar Toma aqui, ó Não dá pra fazer nada Não dá pra Então, vamos comprar um chili pro Compre um chileto pro caba do povo Comprar um chileto pro Comprar um chileto pro Comprar um chileto pro fredeiro ali, rapaz Cadê teu celular? Aqui Olha seu fixo Eita, rapaz Você quer o de Isaac? Guarda o de Isaac Aqui é mais ruim diário do que Um, é sério Você não liga no cordaço Vai perder, vai perder o prazer Aí, agora atualizou, chegou Chegou? Agora atualizou, velho Eu mostro aqui, Miriam Gostou do presente? Demais, tu é doido, velho E quanto aí? 50 mil Dá pra terminar a casinha? Se Deus quiser, meu parecido Obrigado, meu parceiro Pois é, rapaziada Muito massa Isso aí que The Avili Santos Fez por ser o tecladista E produtor musical Entrevista ao nosso canal Quem não viu ainda Entrevista com The Avili Santos Vale muito a pena conferir Eu posso estar deixando aqui Na discussão pra vocês The Avili falou aí Que esse tecladista Ele tá com ele Desde o make do início Ali E quando ele Ninguém acreditava Em seu potencial Ele sempre acreditou E agora ele tá podendo Retribuir Aquilo que ele fez Um dia Quando ele não estava Estava ali trabalhando Na oficina Então assim Eu achei muito massa Essas duas atitudes aí Tanto de Elias Monquibel Como de The Avili Santos Mas enfim, rapaziada E você? O que achou disso mesmo, hein? Deixa aqui embaixo Nos comentários Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você assistir até aqui Eu espero você no próximo Abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto